Bom dia, bom dia, galerinha do surf, mais um dia num paraíso com o patrocínio da Servilá sempre perto de você. Rio Vermelho e Barra da Lagoa, pensou que construiu e reformar a Servilá. Bom, galera, estamos aqui na Praia Mole, no vento oeste, mediano fraco, tem túnel de quase meio metro, um pouco demorado, mas chega a meio metro, forçado. Estimulação de leste, água escura, tem que ser de longe, morrinho, toquinha, porque está frio, mas está saindo o sol do Alabama, raça. Bastante frio, ó, meio força barra, porcheia do dia a dia, a cordinha fina para não fazer a raça, embora para o surf, tem o surf, galera, traz a porcheia bem pequena, a cordinha fina. É que a série está um pouquinho demorada, tá? A maré vai ser cerca às 7h10, com 01, e a cheia, às 3h30, com 1.1. Quando a maré encher, vai dar uma boa variação, de repente o mar dá uma subidinha. É isso aí que a casa oferece hoje, sabadão. Dá seu surf, não vai morrer com a areia, usa a máscara, porque o bagulho está louco, tá? Está pegando mesmo, vamos ficar antenado. Sudestado, Sudaila, tem uma ondinha também, modulação de leste, hein, rapaziada? É isso aí, galerinha chegando aí, ó. Já vem de 4h, 5h. Vou ficando por aqui, deixando um alô, respirito para todos, e um abraço, essa série aí, ó.